É uma pergunta que eu acho que eu recebo muito e você também deve receber muito. Você falou que gosta de fundos imobiliários de papel. DEVA11 e HCTR11 você anda estudando ou não? Na realidade... Pergunta bastante, né? Pergunta bastante. A gente teve na Xper semana passada conversou com alguns gestores até pra ver como que os próprios gestores dos fundos imobiliários estão vendo essa situação de DEVA11, HCTR11 que pra quem não sabe tiveram um grande problema de inadimplência com o Gramado Parque, que é uma empresa de turismo da área de Gramado, tem uma série de atividades hoteleiras e eles entraram em recuperação judicial. A partir do momento que entraram em recuperação judicial, não pagaram as suas dívidas. Existe um otimismo por uma solução positiva dessa situação. Então, nesse momento eu não estou comprando nenhum desses ativos, nem DEVA11, HCTR11 porque eu acho que existe sim um risco muito grande, uma incógnita aqui que faz sentido aguardar uma solução. Agora, como eu disse, existe uma expectativa positiva dos gestores hoje para uma solução interessante, uma solução para essa situação da inadimplência. se isso for resolvido de uma maneira positiva, volta a ir a ter uma oportunidade na mesa. Então, o que eu estou fazendo? Basicamente, aguardando. Sou cotista da HCTR11, DEVA11. Você acha que não compensa desfazer deles agora? Eu acho que não, cara. Eu acho que o pior já passou. o preço que ele está hoje já está totalmente precificado à merda toda. Exatamente. Então, assim, pô, já vim até aqui, né, Luan? Vamos aguardar mais um pouco, entendeu? Vamos ver o que está acontecendo. Então, assim, novamente, né, esse é um assunto muito importante. A gente buscou a resposta. Não existe resposta definitiva porque é uma solução. É algo que ainda está ocorrendo, né, está transitando. E a gente está falando de recuperação judicial, a gente está falando de justiça, está falando de interesses de N pessoas. Então, ainda é uma situação que vai levar um tempo ainda para que haja uma solução. Eu acho que pior que está, não fica. Eu acho que o mercado já precificou o pior. Então, eu acho que faz sentido aguardar, mas não faz sentido você colocar mais dinheiro nisso. Por quê? Porque, novamente, isso se torna uma aposta. Porque você não tem todas as informações mais. Você não sabe como que isso vai se desdobrar. Entendeu? E eu não gosto de apostar. Eu não gosto de colocar o meu dinheiro com um risco desconhecido. Eu tenho... Não tem problema nenhum em tomar risco. Tomar risco faz parte dos investimentos. Mas tem que ser um risco que é... Controlado. Controlado, exatamente. E hoje o risco da HCTR, do DEVA11, todos eles expostos lá ao Gramado Parque, é um risco que ainda é uma incógnita. A gente tem que aguardar um pouquinho mais na minha visão. Então, é isso que a gente está fazendo. Exatamente. Aí, ó. Então, explicação muito boa do DEVA11, do HCTR11. Então, se você tem aí, fica tranquilo. Mantenha esse calmo que às vezes é melhor do que você ir vendendo tudo, né? Corrindo, né? Com prejuízo e tal. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.